E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês. E olha só, vocês já devem estar se perguntando o porquê que eu estou em uma conta Bacon Hair, mano. O que eu tô fazendo nela? Já pode imaginar que não vai vir coisa boa. Ou vai, talvez venha, mas não sei galera ainda, beleza? Então eu espero que vocês dêem esse apoio aí, que o frangão não está aqui, mano. E pra isso ele pediu muito like. Caso queira deixar agora pra tá apoiando aí o canal, pode deixar. Caso queira deixar depois, se o vídeo for legal ou não, você pode deixar também, beleza? Mas aqui ó, vocês já podem ver que eu tô em um Bacon Hair completo, full power. Aqui ó, o Bacon Hair full power, tá vendo? Ele tá completão aqui, ele tá preparado, tá todo nervoso aqui. Mas eu tô segurando ele, galera. Eu tô falando calma, calma Bacon Hair, beleza? E aqui você pode ver que tem o Camp Monster e tem o Full Black. Pra que que eu vou usar esses dois itens aqui, galera? Com apenas esses dois itens, eu vou criar aqui o The Sun, beleza? Que até conta o teu nome The Sun aqui, como vocês puderem ver. Que é o filho, beleza? Só que eu coloquei um, dois, ou na verdade, que na verdade deveria ser apenas um. E dois E, que deveria ser apenas um E, né? Que o povo tá todo copiando o nome aí, não tem como fazer o nome original dele, né, cara? É bem difícil isso aí. Mas eu resolvi fazer mesmo assim, tá bom? Olha só, vamos primeiramente que a gente tem que deixar ele um boneco quadrado total, né? Totalmente quadrado aí. Eu, o rosto, vou tirar também pra ficar a cabeça redonda. Será que vai ficar quadrado? Não, ficou redondinha, certinho aí. O rosto, eu não vou deixar o sorrisinho assim. É, o sorriso muda alguma coisa, mano? Não muda nada, eu vou deixar esse aqui que fica mais fininho a boca, né? Pra não chamar muita atenção, né? Eu vou colocar black. Galera, é o seguinte, vocês estão vendo que tá full black aqui? Pra quem já entende um pouquinho de inglês, já sabe o que é isso aqui. Que é full black, que é total preto. Tipo, preto total, total, sei lá, escuro. E assim vai, entendeu? Completamente. E assim, tipo assim, ó. É, todo. Como todo mundo fala, todo. Tá todo preto, entendeu? Tipo assim, você vai ver como é que vai ficar aí. Em corpo, vou em cor de pele e vou transformá-lo aqui, galera, em um de som, beleza? Todas as partes, ele vai ficar assim, galera, olha. Podem ver aí que já não ajudou muito, né? Porque essa parte aqui, galera, pra quem não sabe, isso aqui é tipo... O Roblox deixa pra... Não sei porque ele deixa isso aí. Mas é basicamente o torso e as pernas aí tem uma parte que não sai, entendeu? Mesmo que a gente esteja sem roupa, parece que a gente tem uma camisa do Roblox e um shortinho ali, uma cueca. Eu sei lá, quem sei, mano. Uma cirola lá, né? Que o povo usa, mas velho. Então você vem aqui em todas. E agora, galera, o que eu vou usar é isso aqui. Beleza. Usei a T-Shirt, né? A T-Shirt. Usei ela aí. Ó, e ficou de novo esse negócio ainda atrapalhando a gente aqui, cara. E agora, galera? O que eu vou fazer aqui, mano? Basicamente eu vou vir aqui. Esse full black aqui, galera, pra quem não sabe, eu fui lá e pesquisei, né? Pra ver se eu achava uma calça toda preta. Mas eu não encontrei uma calça toda preta. Então eu vou usar essa aqui mesmo, que na verdade isso aqui é apenas uma calça transparente. Uma calça invisível, por assim dizer, entendeu? Então a gente vai usar aqui, ó, uma calça invisível, que basicamente ele vai disfarçar pro Roblox. E ele vê que aqui as cores são... Que eu tô usando alguma coisa. E o Roblox tá vendo como se eu estivesse usando alguma coisa. Mas eu não tô usando nada, entendeu? Aí aquele ali some e fica apenas o rosto aí black, galera. E essa é a parte legal, né? Porque eu queria deixar mais preto, eu queria, mas isso aqui não ficou mais preto que isso, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos girar um pouquinho isso aqui pra ver como é que ficou. E ele ainda tá diferente, galera. Ó, o rosto. Não existe rosto no Roblox que seja essa mesma característica. Já vou falar pra vocês. Que não existe rosto algum que seja igual a esse aqui, entendeu? Igual a esse aqui, pra colocar na cara. Colocou aqui, eu vou fazer uma trollagem que é basicamente estar no Camping 1. Onde eu tomei um bom susto quando a menina veio na direção da caverna no escuro, galera. Que o cara fica com medo, né? Tipo, o que é que aquilo ali vindo é um monstro? É o the some mesmo, serão? Então isso aí engana muita gente, né? Vamos tá agora fazendo o que, galera? Outra coisa. Uma coisa pra terminar isso aqui. Vou deixar 3D aqui. Vou apertar R6. R15 ele fica desse jeito. R6 ele fica totalmente paradão, galera. Basicamente, o the some é assim. Aqui ele tá com a perna de pau, galera. Mas eu não consegui copiar essa perna de pau aí. Eu posso tentar, se alguém fizer uma shirt, que tenha só uma parte de madeira dessa cor aqui. Do mesmo jeito que ele. Só uma parte mesmo. Aí eu mostro pra vocês, beleza? Aí eu trago pra vocês. Mas no momento, ó. Ele é assim, todo durão. O rosto é na cara, né? A gente vai colocar no peito mesmo aqui. E vai deixar do jeito que tá aí, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, galera. Eu vou entrar no Camping 1 pra gente começar já esse vídeo. Que eu já rolei bastante já, né? Galera, acabei de entrar aqui no Camping 1, né? Aquele no Camping 1, aquele originalzão, inicialzão aí pra gente fazer esse teste, beleza? Eu vou ficar aqui com o the some só pra zoar. A menina já começou a seguir eu aqui já, ó. Que ela achou estranha aí. O the some aí. Ela já achou estranha esse the some aí, mano. Chama atenção mesmo, né, galera? Eu sou o famoso chamador de atenção. Porque onde vou com essas roupas estranhas de Daniel, de Zack Nolan, o povo segue, né, galera? Hoje eu começo a seguir. Eu vou tentar não chamar muita atenção, mas vai ser impossível, galera. Nossa, nem dá, ó. Vou tentar virar pra cá. Ah, ele não vira pra lá, galera. Então, deu ruim, né? Espero que ninguém olhe pra isso, ó. Guys, hi. Beleza, ninguém falou mais sobre isso. Não fala sobre isso. Apenas não me vejam, porque... Eu não quero que ninguém repare muito em mim, galera. É pra que eu possa me enganar muita gente, né? Speak Woods é o nome da floresta. Eu vou virar de costas aqui pra ninguém ver. O guarda-chuva, galera, nem sempre tá lá em cima, beleza? Ó, tem outra coisa lá em cima. Eu vou tentar pegar, beleza? Mas guarda-chuva não é sempre que tá. Ó, tem gente que vai vir aqui na minha direção, será? Não venham. Deixa que eu pego o que tem ali em cima. Fazendo favor. Deixa que eu pego o que tem ali em cima. É, não tem nada ainda ali dos lados. Deixa eu ver. Aqui também não. E já tem alguém aqui, já, galera. Tem uma pessoa aqui. Tem algo atrás daquela pedra ali, mas deve ser uma bolacha pra não morrer. Pra não morrer quando o veneno não atacar. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar os dois. Vamos ver, né? Eu vou pegar esse aqui primeiro. Um kit. Kit vai ser muito importante. E o carinha vai pegar a bolacha que eu ia pegar. Vacilão. Vamos procurar outra coisa aqui enquanto isso. Ih, a mina tá me seguindo aqui, ó. Socorro. Ninguém pode ficar olhando pra minha cara muito, galera. Eu vou ficar aqui, ó. Pra que as pessoas não fiquem olhando muito pra minha cara. Beleza? Que assim quando o monstro atacar, eu vou dar umas voltas. Que o monstro não vai conseguir me pegar. Eu vou dar umas voltas e depois eu vou voltar pra lá. Vai ser muito engraçado isso. Ih, já vem o curioso, galera. Já vem o curioso ali, ó. Ele viu um negócio na parede aqui parado. Ele já tá vindo na direção, ok? Eu vou virar de vez, galera, ó. Eu vou virar de vez, pô. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí, amigo. Vem cá rapidinho. Vamos conversar, velho. Será que ele tá com medo mesmo, galera, ó? Será que ele tá com medo mesmo de mim? Ou ele tá me vendo? Será? Ela tá pulando lá. Ele tá com muito medo de mim, cara. Vamos ver se ele tá com medo de mim mesmo, ó. Ó, menina. Eu tô querendo chegar pra salvar, ó. Olha lá, ó. Ela tá correndo, galera. Ela tá com medo, ó. Ela tá com medo. Aí, aí, todo mundo tá me seguindo. Agora deu ruim. Todo mundo tá me seguindo. Socorro. A loirinha ali quer me seguir até o fim. Vou encostar aqui pra ninguém ver mais o meu rosto. Não pode me ver. Não pode. Sou pequenininho. Eu vou, louco, sou baixinho, cara. Tampinha, ó, perto dela. É que o cabelo dela engana também, né? Vamos só ver. Caraca, velho. Ô, é uma Simpson, mano. É a margem, pô. Coloca um cabelo azul aí pra você ver se não fica igual. Ué! Eu caí ali, você viu? Eu desci, cara. Ali fui pra... Sei lá pra onde. Caraca, o sapo tava na minha cabeça. Socorro! Ô, fui atacado pelo sapo aqui, galera. Caraca, vocês viram isso? Ô, o sapo na minha cabeça. Que nada a ver, mano. Agora eu vi coisa, gente. Agora sim eu vi coisa. Não entendi foi nada agora por que que um sapo tava fazendo na minha cabeça. Usei ele como chapéu. Foi isso que aconteceu aí. Eu tava usando ele de chapéu. Nossa, mano. Primeira vez que eu jogo o campaign pra isso acontecer, mano. Primeira vez mesmo. Olha lá, já começaram todo mundo a desesperar ali. Apareceu coisa ruim. É o momento que eu vou correr ali de perto, né? E vou procurar aqui a caverna. Ela não tá aqui, galera. Mas eu vou esperar que todo mundo vá até lá, né? Que assim eu vou conseguir completar aí a minha missão de assustá-los. Ela está logo ali. Ô, carinha. Ô, carinha ali, ó. Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Olha ela aqui, galera. Ela tá com medo, ela tá com medo. Ele desviou. Ela tá com medo, galera. Tá com medo. Trolei. Trolei legal. Trolei legal. Trolei muito, gente. Trolei demais. E agora eu vou chegar, ó. Vou ver que eu tô chegando ali, ó. Vamos chegar do nada. Ou esperar aqui fora. Não, não tem como esperar aqui fora. Ó, tô vendo eu já, ó. Já tão me vendo ali, ó. A mina correndo ali, ó. Eu acho que ela correu, eu não sei. Cheguei, galera. É, eu vou ficar aqui assim. Pronto. Fiquei assim. Agora falta o povo começar a ficar com medo. É, ninguém ficou com medo, não. Cadê? Fiquei com medo de mim? Fiquei com medo de mim? Tá me assustou não que eu cheguei assim do nada, mano? Eu nem sei. Tem que ver a reação das pessoas. Mas não tem áudio no Roblox, mano. Eu quero ver uns gritos aí, sei lá. Um tipo... Ai, meu Deus. O que é isso? Oh my God. É tipo isso, entendeu? É o inglês. Isso aqui é o meu inglês, entendeu? Esse aí é o meu inglês. Mas vamos esperar que o povo... Fiquei com medo. Ninguém falou nada sobre isso, mas o carinha ficou com medo na floresta. Caraca, isso aqui assusta ainda. Mesmo assim, isso aqui tá me assustando ainda, galera. Esse trovão aí que fica todo branco com a tela aí. Que me assusta pra caramba. Agora, é. Minha mãe, olha lá. Que susto. Tá vendo aí, ó? Que susto. Do que... Eu acho que ele se assustou com o trovão também, entendeu? Tenho certeza que ele se assustou com o trovão também. Nem sabia que esse cara era o BR. Ei, rapaz. Beautiful. Por que beautiful? Thanks. Look me. Pra que você quer colocar... Não. Ah, look nice. Entendi. Nossa, tô falando aqui enquanto o meu celular fica abrindo aqui. Achando que tô fazendo pesquisas. Mas eu não tô fazendo pesquisa. Eu tô gravando vídeo. Ó, the sun is rising. Beleza. Isso aí é o quê? O sol está nascendo. Alguma coisa assim. Vamos só esperar. O sol está se pondo, se pondo. Ele tá se pondo, entendeu? É uma galinha gigante. O frangão vem lá, né? Ele vai lá. Pô, aí solta o sol. Vamos sair fora. Sai daqui vocês, que eu não quero parceria com vocês, não. Eu não quero coito, entendeu? Sai daqui. Igual os mais velhos falam. Eu não quero coito contigo. Sai daqui. Tá ligado? Sai daqui, mano. Aí, ó. O povo ficou de boa agora. Ninguém tá com medo mais de mim. Eu acho. Ó, o carinha tá meio estranho aqui, ó. Vou pegar ele. Vou pegar. Vou pegar. Você que vai parar mesmo, mano? Do nada? Não sei. Mas, tipo... Vai, tem algum problema nessa roupa aqui. Eu tô estranhando ela às vezes. Não, tem problema não. Eu perdi minha perna já já, galera. Aqui, ó. Eu sou o The Sun, entendeu? Eu, aqui, ó. I am. Entendeu? É tipo isso aí, galera. Mas... É nós, tamo junto. Deixa o seu like, cara. Que eu quero chegar até o final? Quero. Mas, cara, se você estiver chegando até o final, encarando o próprio The Sun, deixa o seu like. Beleza? Eu quero chegar sozinho. Não quero chegar pra muita gente, não. Sozinho seria bem mais legal aí. Eu acho que vai ser sozinho, será? Não sei. Vou ver. Mas, tipo, o vídeo tá gigantesco, galera. Então, eu vou acabar por aqui mesmo, né? Porque, senão, vai ficar muito chato isso aqui. Meia hora de vídeo, mano. Onde já se viu isso, cara? Onde já se viu, hein, galera? Fala pra mim onde já se viu isso. Eu faço o segundo vídeo, caso vocês queiram, tipo, chegando até o final de Camping 2 ou desse mapa aqui. Quero que vocês comentem aí embaixo, caso vocês estejam visto o vídeo até o final. Foi um vídeo bem divertido e engraçado, né? Porque eu ri bastante, mano. Eu ri bastante que minha voz tá um pouquinho ruim, né? A garganta tá atacada. Tá atacada, entendeu? Eu tô fazendo quase um pó igual frangão, entendeu? Ó, um pó. Tá sendo meio rouco. Então, tá igualzinho o frangão. Mas, então, nós estamos indo até a próxima e fui!